Então tá, né? Mas não, a gente tem que ir pra casa, né? Pra casa mesmo, assim? É, agora tem... Foda, né? Vamos pra casa... É que na verdade eu tô com um pouquinho de medo de apanhar, entendeu? Por quê? É que uma coisa... Eu briga com a Sarah, que é uma inimiga, mas é inimigo de... Inimigo de novela da... Como que é o nome? Macumba. É... O quê? É vilã da... Da Avenida Brasil? Ah, entendeu? Da Malhação, né? Que é uma vilã que não é tão vilã, entendeu? Eu sou malhaquinha já. É? Que mala linda. Você também vai? Vou. Caraca, mano. Pois é? Então tá legal pra você. Pois é, vai abandonar... Ô, vai abandonar a fila. Tu vai abandonar a nós, cara? São... É, uns mesesinho só. Uns meses. Meses? Não, tá louca? Tá, eu vou ficar cinco dias no máximo lá. Tá, mas eu não tô entendendo. Vamos ver aqui. Não, é que eu tô... O quê? Que é a balalaica, não sei o quê. A gente não quer nada, não é. Mas a gente tá de boa já. Ah, é? É. A outra treta lá uniu a gente. Agora nós somos Bill Power. Ah... Como é? Como é? Meu Deus, isso daqui deu o quê? Malalaica, é da balalaica. Meu Deus, olha. Vocês não estão sentindo falta do Dudu? Eu tô levando... Nossa, tá levando a mala, né? Ô, Sarah. Tudo bem contigo? Tô, não joga a minha mochila. Ô, gente, quem tem essa mala aqui, caralho? Nossa, essa aqui é a gente. Duas delas, duas minhas. É, tudo... Tudo mala... É, tudo... Essa aqui é da Dudinha, que a Riba teve que pegar emprestada, porque eu não coube tudo numa mala só. Nossa, mas tá bom, né? Tá, vamos deixar o carro aqui mesmo? Saúde? Meu Deus, deixa eu fechar o carro aqui então, peraí. Meu Deus, graças ao Deus que tá indo. Meu Deus, mano. Meu Jesus, Samão. Depois que a minha doença ficar mais forte, eu não sei porquê. Não, porque a doença vai melhorar, porque ela vai embora. O problema é seu. Eu vou sair longe de vocês com meus amigos, com o Vini e Mariotto. Não, não. Olha, sabe quem eu vou ver? Você sabe quem eu vou ver amanhã? Você sabe quem eu vou ver? Sabe quem eu vou ver? A rodoviária é o Vini e Mariotto e o Vitor Gabriel. São, tá? Ó, então para de brigar. Ah, vamos ver. Ah, tá. Ah, tu ia dar uma dessa, meu irmão? Não, não. Não, não. Quem tu acha que ia dar uma dessa? Eu não. Gente, minha outra bolsa ficou no carro. Não, a outra. Uma azul. Cadê a chave? Não, a outra azul. Deve estar lá. Vamos lá no carro, então. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Quem chamou? Mano, olha a montoeira demais. Isso aqui é tudo mala. É tudo da balalaica, mano. Tem que vigiar, hein? Quem vai buscar aí, ó. Essas pessoazinhas aí, ó. Vão buscar balas na aeroporto. Na rodoviária, não é aeroporto. É rodoviária. O ônibus é. Ó. Chegou então, né? É isso. Ah, meu piercing. Obrigado o piercing dela, mano. Então tá, boa. Ai, Jorge. Valeu. Mas antes que você... Antes de dar tempo pra você sentir saudade, eu volto. Então tá bom. Tá? Então fechou, combinado. Oi, fala. Peraí, deixa eu dar tchau pra eles. Já falamos, peraí. Só vou dar tchau pra eles, peraí. Só vou dar tchau pra eles, peraí. Tchau pra você. Como assim? Que eu vou junto. O quê? Essa mochila tu sempre usa, não viaja. É, essa mochila que vocês acharam que era de quem? Não, viado. Você não vai, viado. Não, eu vou deixar você ir. Vai com a gente pra Londrina. Hã? Tchau. Não, viado. Tchau, viado. Não, viado. Oi, ó. Viagem, vai ser. Sério? Ele tá indo com o mesmo pra gente ir. Dó de uma vez, ele não foi. É sério? É sério, tá indo mesmo? Pra vocês não falarem ontem. Sério? Eu não gosto de vacilo, né? Que vacilo é muito, mano. Vacila, por favor. Vamos junto, mano. Fica com Deus aí. É sério, mano. Tá indo? É sério. A passagem dele tá comigo, você quer ver? Tá bom. Tu também? Cuida aí, né? Então tá. Te cuida lá em Londrina. Ô, pra quê, mano? Mas eu tô de cara aí. Ô, gente, essas passagens não tão aqui. As passagens não tão aqui. É, gente. Ele quase quente. É, gente. Ele quase quente. Tá bom, gente. Diga essa flor. Tá, tá. Porque é uma animação. Eu te contei. Mas é animação. Meu Deus. Ela tá falando comigo essa aqui. Não dá. Não dá pra ouvir. Ela tá falando ao mesmo tempo. Não adianta ir pro lado. É, é, é. Tá, deixa eu ver se é verdade. Eu não tô acreditando. Aqui, ó. Tem três. Cadê o Iorra? Cadê o Iorra? É do Iorra. Essa aqui é da Invas. Essa aqui é de quem? Essa aqui é do Iorra. E eu sozinha no Anibus. Não. Cadê o Iorra? Cadê o Iorra? Não, não, mano. Tá ali, ó. Iorra mesmo. Tá. Vocês duvidaram do meu potencial de uma vez? Agora eu consegui o que eu queria. O que que tu querias? Mas por que que tu vai, mano? De quem? De quem? Ah, essa bolsa na Invidão. Ah, essa bolsa na Invidão. Por que tu gosta da Invidão? Sim, mano. Por que eu tentando não ir pra nós, mano? É porque... Eu também te contei, mas ela falou que tipo... Ela quer ficar com ele, então... Eu não te contei. Aquele dia que eu estava na casa dela, era por causa disso. Nossa, tá triste, mano. Que eles... Que eles voltam. Mas é uma semaninha e a gente já volta. Mas lembra que a gente falou que nós ia viajar, mano? Era a nossa viajessa. Nós ia viajar, mano, Ju. Vocês não se pararam, mano. Agora eu vou ficar mais bem. Coitada, a Sarah tá ruim, mano. Ela tá... Ô, vai lá. Ela tá vestida. Ó, viado. Era a nossa viagem. Achei que é nóis, mano. Não com essa agulha estranha. É horrível. É, chegou agora, hein. Quer sentar na janela. Quer sentar na janela mesmo, meu amor. Quer sentar na janela. Chegou agora e encher ela. Tem umas posturas lá. Não tem o que falar, né? Se eles querem ir. Vamos. Eu não tô indo pela balaque. Tô indo pela ribas. Mas eu sei, mano. Mas era a nossa viajinha. E a ribas era pra ir com o país. É. Porque a gente passava pegada, mano. Vai ser legal lá. Vai ser legal lá. Tchau, tá. Tchau. Tchau. Olha só. Pode ser? O que a gente faz, Giorgio? Não sei, eu tô de cara, mano Tô de cara Eu tô quase chorando Hã? Tô quase chorando Porque essa viajinha A gente falava de cota E não sabia que o Ion ia fazer isso Que vacilo, mano Eu não sei o que falar Também não, mano Eu não sei o que falar Tô com medo Tô mandando ele aqui atrás Tchau pra vocês, então Nossa, o que faz essa carinha ali Tô com muita fome Olha a cara que ela fez, mano Mas não dá mais tempo O ônibus tá saindo Tô com muita fome, mano Ó, o ônibus para pra jantar Tá aqui quatro horas Não, rapidinho Em Joinville ele para Em Joinville ele para Não Em Joinville ele para Ele faz uma parada Tem banheira aqui dentro Tem Não, não chega Sua mãe acabou de falar Tchau pra vocês Tchau Tchau, vambora, né Tchau 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 Olha a tua cara Dá pra ver que tu não tá feliz Eu tô triste Mas a Balalacca tá muito feliz Mas posso falar uma coisa? Vocês perceberam que a Ribas também não tá muito feliz, mano? O problema é dela Olha como ela tá Olha lá Por aí Vamos, Jorge Senão eu vou puxar o Iorra pelos cabelos Vambora, vambora Vambora Meu Deus Meu Deus Puto Kegel Tchau 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 Tchau